Música 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 Bom dia Nossa Que verdadeiro Que que foi Que que foi Eu tava falando com os 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 boys magrela delas Os boys sem shape né Ah, esses caras sem shape que elas conversam aí Tá ligado Bom, Neuro 1 é cantor Deve ser, você conhece esses caras É sertanejo né? É sertanejo e o outro é o que? É da turma do jipe Não tomar banho, barbudo, cabeludo Pelo menos minha barba bonitinha né É mais suave Vou fazer meu rango aqui Tico fome Bom, vou fazer meu café da manhã aqui Pra começar o dia bem eu vou chegar E aí galera da natural, beleza? Como que é cavalo? E aí galera da natural Beleza Esse é o cara moleque Bom, hoje Como a galera me pediu Eu vou fazer a minha crepioca né E tem uma galerinha aí que não vai comer Vou fazer só pra lá Bom galera Como todo mundo pediu Hoje eu vou passar a receita da crepioca Eu recebi muitas mensagens no Monsters E é isso aí Eu começo minha receita com tapioca Você deve ter em mãos os ovos do vilão Em mãos os ovos do vilão tá? Quantos? Um, dois E uma banana Banana tem que ser banana monstra Entendeu moleque? Os ovos e a banana do vilão Mas vamos colocar mais dois ovos Porque os ovos do vilão são grandes Seis ovos Eu costumo utilizar também canela Pra dar um sabor né E uma proteína Ô louco mano Calma, calma É que é muito forte E aí Você que tem um whey qualquer aí na sua casa Utilize o whey Aqui nós estamos utilizando hoje o da 3VS E é isso aí O que que é isso aí? O que? Ah, isso aqui é de ovo maltina né Dizem que é saboroso, que é gostoso Igual o vilão Então É por isso que Tá louco Tá louco Tá duvidando que o vilão gostou Calma aí Caramba Vou ter que mostrar o shape pra essa coisa Tá louco É Vou pegar meu avental ali Não vai ficar mais calor É que eu tô com calor né Então Brincadeira O que é isso? Alguém chamou elas aqui A gente chamou ela na gravação Do nada elas tão rindo Tá tirando Não esqueçam seus Frango do caralho De lavar a mão Que você fica foçando o saco O dia inteiro Lavar a mão Você ficou foçando o saco o dia inteiro? Ah, tava dormindo né Fui no banheiro Dei aquela espreguiçada Gossei o saco Tá ligado? Faz parte Lavem as mãos Aí você pega um garfinho desse aqui ó A gente é monstro A gente abre aqui ó Entendeu? Eu costumo dizer pra colocar 6 colheres Mas eu vou colocar o saco inteiro Porque eu tô brincando Coloca bastante Aí você vem aqui Colocou no recipiente a tapioca Tudo no olhômetro É, tudo no olhômetro Funciona assim ó A vida tem que ser assim No olhômetro Por isso que vocês não ficam monstros Porque vocês ficam pesando aqui na balancinha Ai, 200 gramas Essa coisa ele cresce inteiro porra Entendeu? Eu quebro mais um ovo inteiro Onde tem o lixo aqui ó Vou puxar o lixo pra cá Lixo pra cá Puta aí Puta aí Ah, tô puto Essas meninas aí no meu lado Mas eu sei que elas vão querer falar comigo depois Mas eu sei que elas vão querer falar comigo depois E eu não vou falar com ninguém Pô, saiu sangue de novo velho Caramba Caramba É o sangue do outro Pera aí Tá vendo? Eu tô mentindo velho É bom que o sangue fica monstro As ideias Lembrando vocês que tem nojinho da gema A gema é muito importante Então é uma gordura boa Faz bem pros olhos, pra pele Pra pele, Mike Fica com a pele igual a do vilão A pele igual a do vilão Você acha demais? A autoestima dele é demais É? Então Pra vocês que gostam de banana A banana do vilão Não, primeiro eu vou fazer sem banana Ah, vocês não vão comer, né? Foi mal Ah, tá Nem quero Nem eu Vocês não gostam de banana, né? Sabe? E aí é o seguinte Esse é o segredo da crepioca do vilão ficar gostosa Você vem e mexe Tá vendo aqui? Eu costumo lá em casa eu tenho um negócio que fica assim ó Aquele batedor de ovos, tá ligado? Mas aqui eu não tenho então Tem que improvisar, tá ligado? Nossa Nossa Eu não sei É É É O que você vem? O que você acha? É O que você acha? O que você acha? Proteína é importante Aí você vai Mesmo a fita É que com galfa é ruim Mas então eu gosto de Aquele negócio que faz assim Entendeu? Você tem prática, né? Tem Bom, galera A massa está pronta Agora é óbvio Que eu tenho que ter uma frigideira Antes que alguém me pergunte E pra não grudar O que eu vou fazer? É claro que você tem que colocar azeite, né? Ou então usa o óleo pan Se você tem uma frigideira Anti-aderente muito boa Esses caras que são prebóia Vai e não vai grudar, entendeu? Você pode ter a opção de utilizar A banana do vilão ou não Mas se vocês quiserem outra Quiserem outra Mas aqui é a banana do vilão E só vai comer quem gosta da banana do vilão É isso Eu posso fazer uma sem a banana do vilão Mas sem a banana do vilão vai ficar gostosa Entendeu? Essa é a banana monstra Você quer com a banana do vilão, gente? Não, não, obrigado Com ou sem? Sem a banana do vilão Sem a banana do vilão? Sem Vou fazer pra você sem a banana do vilão Vamos fazer uma com a banana do vilão Caraca, está ruim pra vocês também? É, aqui é o 26, eu sou conhecido como King Esse aí é Toguro, 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 Maxwell Cavalo, olha o cavalo ali Ah, inclusive Ah, tem um cantor chartanejo aí Que dizem que é assim, tá ligado? Um namorado de um amigo Não sei qual que é É, aí porra As meninas caem na armadilha Caem na armadilha Cara com sorrisinho bonito Mas monstro que é monstro, velho É King, né, velho Você espera a frigideira ficar bem quente pra você jogar massa Porque senão essa crepioca não vai rolar, entendeu? Costumo sempre estar controlando É... Escalizando tudo, olha como sobe o cheiro gostoso, tá vendo? Delícia Até subiu um pouco de interesse aqui Oxi, eu nem quero falar com essas meninas aí Mas tá, a gente tem um contatinho ali Olha Ah, moleque, olha Para de tocar o celular aqui, olha Para as mensagens, olha Tá vendo? De ele ali É Já colocaram aí pra disparar É do Rio, é de Curitiba Você vai fazer quantas? Quantas? Eu vou fazer pra ele comer duas, né? Será que vai sobrar não? Pra mim só se comer depois? É porque pediram ali com banana na sala Eles gostam muito de muita banana, né? É igual Então eu vou fazer Eu vou picar com a banana Assim, olha Assim, olha Lateral? Lateral, deixar fica tranquilo, irmão Deixar picadinho Bom, galera, já piquei a banana aqui, né? Pode picar Já apareceu duas delas e um tcholo ali, tá vendo o resultado Eu vou mudar com o tcholo a tapioca Aqui é pioca, eu vou daria com o tcholo Aham, é Entendeu? Mas não sei o que elas tomam aqui É, você precisa pegar uma coisa com as luzinhas aqui? Não, não, eu quero ver só O cheiro tá bom O cheiro tá gostoso? É, porque eu vi um lanche cheiroso A gente utiliza Olha, olha aqui A gente utiliza da melhor vagância, né? O amor Tudo eu faço com amor Olha, essa tapioca vai sair gostando por quê? Eu tô utilizando amor As pessoas cozinham por aí E não conseguem comer a sua própria comida Por quê? Porque não tem amor quando cozinham É interessante, cara Aqui eu vou aplicando a banana Agora essa daqui vai ser... Nessa você não colocou banana? Nessa você não colocou banana? Não, nessa não Eu ia com média, eu não gosto de banana Agora, como eu vou fazer Para a nossa amiga que tá sentada ali Que amiga? Ah, a primeira do Tobur, a outra Não, não pediu nada Ah, mas ela cresce, né? Ela cozinha pra gente todos os dias Me trata bem Diferente de pessoas ingratas Aí você vai fazer essas duas aí? Que nós temos aí É? Ué, por quê? Tá bom pra usar desse aqui Licença O cheiro do leite É, vai de cima Tá bom Fazinho como essa Ela fica numa... Ó Aqui vem Vem O vilão tá numa área Agora eu venho aqui, ó Jogo Gostou, né? Bananinha Bananinha não É bananona Bananona da terra Acho que aqui é o cantor de sertanejo Como é o nome dele? Ai Vini Vini Ô, Vini O Vini O outro é o... O outro vendeu a bicicleta pra mim pra São Paulo, velho Já, não é o senhor? Não é o nome dele? Você foi o vinho, né? Vai meter a mão mesmo Porque eu gosto de meter a mão, entendeu? Assim, ó Pegar e apertar Bom, acho que vai ficar gostoso E aí eu vou fazer uma caldinha pra jogar por cima, né? A caldinha do vilão É a caldinha do vilão Você tá com fome, hein? Tô Você quer alguém sentado aqui, vinho? Pode sentar? Não, pode sentar Pode sentar Gostoso, né? Nossa Olha isso aqui, que delícia, ó Essa caldinha aqui, ó A gente pega a pasta de amendoim aqui Olha Nossa, imagina Eu utilizei o whey de ovo maltino, banana, dentro de delícia, né? Uhum Mas, ó Tá babando? O que foi? Eu tô esperando você oferecer aqui pra gente É porque ela nunca ia comer Ah, não, eu não posso dividir, meu Ah, você vai comer as três? Eu vou Eu coloco adoro Adoro essa ideia de comer as três, as duas Não, as duas Uma é do médio Ah, meu Deus Uma é do médio E duas a gente pode negociar Entendeu? Médio não vai ganhar nada Caramba, verdade Quem quer mais é ele Só as mina ganharam Ganharam mesmo, mano O vilão fez três, ó Na intenção Ele E as duas mina Não pensou em mina e você, né, Tiago? E eu também Olha o outro lá também pedindo Caramba, chateado, né, mano? O vilão tá pronto pra casar E aí, o que vocês acham? E viu que é o vilão, então, hein? Vai Ah, tô muito bom Meninas Sério, pode... Se inscreva no canal do Nerd Oh, cara Podem mandar direto pro vilão Agora sim O vilão não cozinha bem, né? Cozinha muito bem Eita, ó, o sérmen Não, sérmen, agora eu tô falando O sérmen Eu sei Ó, nunca, nunca falhou essa tática Essa tática, nunca Você reparou que elas não davam nem bala de cena No começo do vídeo, né? Todas que foram lá em casa comer A crepiroca do vilão Se apaixonaram Não, eu tô falando Eu tô falando bem sério Eu também tô falando bem sério Não, eu tô meio chata Pode ser Hum, tô bom Tô bom Muito bom Eu sei disso Come mais Pessoal que gosta de receita Pode fazer essa aqui Realmente, tá muito bom Eu tô falando bem sério Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau